Palácios titular como volante? O que aconteceu com o Yuri? Será que o Yuri vai para o jogo ou vai ficar no banco? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre novo CT. 7x7 vai fazer um novo CT para o Vasco, se Borbosa não vai ser mais utilizado? Vamos trazer essas informações, vamos falar também sobre o STJD que adicionou denúncias, aquela situação de esporte Vasco, de agressões também. E olha, manteve a situação de perder pontos para o esporte e marcou para o próximo dia 3, a quinta-feira, a denúncia e o julgamento de jogadores do Vasco. E também teve indeferido o pedido do Vasco de efeito suspensivo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo a Força Jovem e a situação lá na barreira. Olha, tem uma placa grandona lá dizendo que a Força Jovem não é bem-vinda. O que foi que rolou? A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Sobe a vinheta! Salve! Salve! Vascaínos e Vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Hoje é dia, hein? Hoje é dia! Hoje é dia da gente voltar para a Série A com fé em Deus, da onde a gente nunca deveria ter saído. Manda um abraço também para meus membros, para a galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Comenta Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, toda semana, todos os dias. A gente está trazendo, falando de Vasco para vocês. E olha, vamos começar falando de Vasco da Gama aí para vocês, para o jogo Vasco e Sampaio Corrêa. A gente já falou que o Pimentinha deve ser um desfalque aí e o Luiz Daniel, os goleiros, para enfrentar, o goleiro para enfrentar o Vasco do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa já está no Rio, como a gente falou desde ontem, e está se preparando para enfrentar o Vasco da Gama aí. Havia uma expectativa de abertura aí de ingressos da galera que é do Sampaio Corrêa para o Vasco, mas a PM não permitiu. Então, por isso, essa venda de ingressos que seria passado aí, a galera que compra ingressos para os visitantes, para o Vasco, não houve. Sobre situação envolvendo a Força Jovem, está uma briga desgramada aí. Vocês estão vendo passando a sua tela aí e a galera botou lá na barreira que a Força Jovem não é bem-vinda. Está rolando um zoom, zoom, zoom aí depois daquela briga que rolou no último jogo do Vasco. E olha, clima tenso fora de campo. Infelizmente, por causa dos ocorridos do último jogo contra a equipe do Cristiúma, houve aí e a galera botou essa placa grandona lá no meio da barreira. Não quer ninguém lá com a camisa da Força Jovem. Inclusive, aí a galera deixando claro que as pessoas que não são da Força para não usar as camisas. Enfim, a Força diz que vai sim para o jogo. Vamos ver o que é que vai rolar, né? E tomara que aconteça tudo aí na paz de Jesus Cristo, que é o que a gente espera. Olha, e falando sobre o jogo, o nosso Yuri Lara é uma dúvida, viu? Eu falei ontem que o Yuri Lara estava fazendo um tratamento, está fazendo um tratamento intensivo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco não divulgou a lista de relacionados, mas é uma grande chance de Yuri Lara ficar de fora dos relacionados por causa da questão física. O jogador já havia sentido algumas dores anteriormente, está passando por tratamento. É um touro, na verdade, como fala o nosso Jorginho. Mas parece que a questão física vai deixar o Yuri de fora. De todo caso, Jorginho testou aí nos últimos dois treinos, até porque o Yuri não participou, o Palácios como volante. E é uma possibilidade. A outra possibilidade é a entrada de Nenê no meio de campo, no lugar do Alex Teixeira. Mas isso aí é o Jorginho deixando um pouco do mistério aí. Essa é a informação também da galera do GE. Mas a informação que eu tenho é que o Yuri Lara não treinou por causa dessa questão, fazendo um trabalho físico aí melhor. E Palácios treinou como volante para enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. Há essa possibilidade. Há também a possibilidade de Zé Santos voltar a ser relacionado. A gente vai ver, porque o Vasco não divulgou a lista de relacionados até o momento. Vamos ver o que vai acontecer aí, se o Vasco vai ter essas mudanças ou não, na hora que a gente entrar aqui no ar para o pré-jogo, e aí ver toda a escalação do Vasco. E tomara que a lista de relacionados saia aí, antes da gente ter esse pré-jogo, para trazer as informações para você, você ficar sabendo quem vai para o jogo do Vasco. Olha, antes de falar do novo CT que a 77 pode fazer, o Vasco tentou aí um efeito suspensivo para Raniel e Luiz Henrique, para contar com os dois aí no jogo contra o Sampaio Corrêa, mas foi indeferido pelo STJD, os dois permanecem suspensos. Inclusive, o STJD adicionou mais duas denúncias, né, do goleiro Carlos Eduardo e do vice-presidente da equipe do esporte, por acressão ao massagista do Vasco. O goleiro Carlos Eduardo pode pegar até 180 dias de punição, e o vice-presidente também é a mesma situação. Então, foi adicionado. O STJD manteve na denúncia também a possível perda de 3 pontos do esporte, e aí o Vasco ser considerado vencedor por 3x0, e marcou aí para o dia 3 esse julgamento. Lembrando, houve um atraso também por causa dessas adições de denúncia, né. O STJD recebeu essas imagens de agressão ao massagista do Vasco, e colocou tudo na denúncia. E Luiz Henrique também, Raniel, estão aí também cumprindo pena, podem cumprir pena aí até 6 jogos fora, né. Então, o julgamento acontecerá no próximo dia 3 de novembro, semana que vem, quinta-feira, a gente vai saber aí o que vai acontecer entre Vasco e esporte. Falando sobre novo CT, olha, hoje o Juan de Lima trouxe essa informação em primeira mão, que a 77 pode buscar um novo CT. Vargem Grande aí é o lugar preferido, como falou aí o Juan de Lima. Por quê? A 77 não está muito satisfeita com o CT Moacir Barbosa, com toda a sua infraestrutura, infraestrutura também para chegar no CT, enfim, quer algo maior para fazer um trabalho melhor, enfim, a gente sabe que lá no início o CT teve problema, as estruturais, né. Vasco teve que fazer aí diversos aterramentos, essas coisas, para nivelar todo o terreno. E a 77 parece aí, segundo o Juan de Lima, não está muito satisfeita, essa informação é confirmada, sim, e buscam aí um possível novo CT. Léo, então eles vão largar o CT Moacir Barbosa lá? Eles não deram a informação. Óbvio que se for fazer um novo CT, o Fácil não vai poder sair do Moacir Barbosa agora, porque o CT vai demorar um tempo para ser construído. A galera sabe como é, né. Obras não é tão fácil assim. Só se você botar uma mão de obra extensa, para que isso possa acontecer. Mas a 77 aí quer essa mudança entre o CT Moacir Barbosa, e também é uma ideia, né, de integrar os CTs, né. Colocar até a base para treinar no CT só, para poder ter uma integração, até você quiser puxar algum menino ali e tal, você observar os treinos, isso é importante. Então a 77 aí veio com bons olhos a mudança e a contratação, a compra de um novo terreno para construir aí um novo CT para o Vasco da Gama. Olha, vamos falar agora de Paulinho. Surgeu uma informação hoje do Thiago Fernandes, jornalista aí do Gol, né, que é o site de notícias, que o Paulinho teria acertado o seu pré-contrato, né, com a equipe do Atlético Mineiro. Muita gente nas redes sociais não gostou da forma que o Paulinho falou do Vasco, né, dizia que o Vasco ia subir e tal, que tinha amigos lá, uma forma meio desconjuntada, eu não, confesso que não observei isso, mas vi muita gente reclamando nas redes sociais, mas a informação do Thiago Fernandes é que o Paulinho estaria aí acertado com o Atlético Mineiro. Essa informação, ela não vem de hoje, vem desde agosto que a galera falou, ó, Paulinho acertou com o Atlético Mineiro, Paulinho acertou com o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, inclusive, que tá aí a próxima de acertar a venda para o grupo The Football, a venda da sua SAF aí, SAF do Atlético Mineiro, que se a galera for entender depois, a gente vai até conversar sobre isso em uma live, alguma coisa, é uma SAF bem ajustada, né, até os meninos vão ganhar dinheiro por isso aí, mas enfim, não é algo que a gente vai falar por agora em outro momento, em uma live, alguma coisa, a gente vai fazer uma comparação sobre essa SAF, mas o Atlético Mineiro, segundo o Thiago Fernandes, é o time em que o Paulinho tem um acordo verbal para assinar aí uma pré-contrato a partir de janeiro, e aí, será que vai ser? Enfim, a gente vai falar sobre isso no momento adequado, então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, hoje é dia de Vascão, todo mundo tá ansioso, tamo junto, aquele abraço, saudações às caínas, e até a próxima.